Salmo 29, Salmo Davídico Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o Seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do Seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no Seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao Seu povo. O Senhor dá a Seu povo a bênção da paz.